Ela desce, ela sobe, no baile é pressão Ela linda, perigosa, arroba meu coração Vai ficando, vai jogando, não perde a razão Não bate, não bate, não bate, não Não dura, perigosa Ela desce, ela sobe, não vai, é pressão Ela desce, ela sobe, no baile é pressão Ela desce, ela sobe, no baile é pressão Ela desce, ela sobe, no baile é pressão Ela linda, perigosa, arroba meu coração Vai ficando, vai jogando, não perde a razão Não bate, não bate, não bate, não Só para tentar a ação Ela desce, ela sobe, no baile é pressão Ela linda, perigosa, arroba meu coração Ela desce, ela sobe, no baile é pressão Ela linda, perigosa, arroba meu coração Ela desce, ela sobe, no baile é pressão Ela linda, perigosa, arroba meu coração Vai ficando, vai jogando, não perde a razão Não bate, não bate, não Só para tentar a ação Como eu canto e vou eu, assim você Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.